Você me pergunta o que é o Getran? Bom, eu poderia te responder, porque é uma pós-graduação em logística de transporte, mas na verdade é muito mais do que isso. O que você acha de um curso que foi o primeiro de logística, aberto para civis, empresários, instituições governamentais, juntando com suas especializações e extensões internacionais realizadas no exterior, ultrapassou mais de mil alunos, isso em 20 anos de sucesso, ininterrupto. Então, por isso que os seus concordentes chamam de família Getran, mantém uma rede de relacionamento e vão se ajudando entre si. Olha, eu não sei, mas é um curso que enfatiza a ética, princípios, valores, segue um modelo chamado modelo andragógico, você é visto como um adulto, então não tem essas provas, esses testes, essas coisas enfadonhas, que enchem muitos cursos, não. É visto como um avô na sua profissão, embora até um jovem de 18, 20 anos, é visto dessa forma também. A partir de 2020, as aulas são híbridas, redes, ou seja, elas são por internet, em plataformas bem avançadas, mas tem uma semana presencial em Brasília, onde ali, naquela semana presencial, são realizadas visitas institucionais, jogos de empresas e muitas reflexões em equipes. Então, ali se fala muito da logística, que inclui a inteligência artificial, nuvens, sete, internet das coisas, ou seja, é uma logística 4.0 para atender a indústria 4.0 e o que está chegando aí, que é a universidade 4.0. Para mim, o Getran, ele é um patrimônio sociocultural, que é difícil explicar o quanto ele transforma as pessoas para enxergarem melhor o que é servir, no contexto que eu vi um mundo para servir e não para ser servido. Obrigado. 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 Obrigado.